É hora de Ander aqui no Feminíssima e hoje a gente tem só um aviso pra dar, né Ana? Exatamente. Vem aí uma coleção todinha nova de final de ano da Ander, que são saias midis maravilhosas, pantalonas, o casaco mais longo em malha pra usar por cima daquela regatinha, roupas perfeitas pra final de ano, pra levar pra praia, pra levar pra serra, pra usar na cidade. Enfim, é aquela roupa, não é Ana? Que a gente bota no nosso guarda-roupa e ela soma, não é? Porque na próxima estação ela não sai, tu continua usando. São aqueles básicos que a gente precisa ter, né? Exatamente. A gente vai trazer algumas cores neutros e coloridos e vamos trazer várias modelagens diferentes, novas que fizemos, como vestido midi, a saia midi, regata, cárdica. Já encomendei tudo pra ela, não preciso nem dizer, né? E todos em cores básicas pra gente poder jogar com aquilo que a gente já tem no guarda-roupa, né? Isso mesmo, e combinar entre si também as peças, que é bem importante. E com outras peças que a gente tem no guarda-roupa. É isso aí. Básico, necessário, é o básico da Ander. E se você quiser Ander, é só falar com as meninas por WhatsApp, pelo Instagram, ou então ir ali na torre comercial do Shopping Lindóia, que tem o Showroom da Ander.